O verão chega ao fim junto com mais uma expedição do Fiuntar. Chegamos ao continente mais extremo e inóspito da Terra com várias dúvidas. Será que encontraremos alguma espécie novel? Haverá potencial para produzir medicamentos com o que encontramos por aqui? Foram muitas perguntas e obstáculos, mas nada disso foi capaz de nos parar. Agora, encerramos mais uma expedição e voltamos para casa com experiências indescritíveis. E quanto a nossas perguntas, esperamos que nossos estudos possam trazer respostas e levar contribuições para o planeta.